Fala, fala galera! Começando mais um vídeo aqui, ó, aqui é a rua do Ximuia, cara, olha, pertinho. Galera, vocês viram aí no título, né? Hoje começa uma nova saga aqui no canal da Ironberg. Janeiro nós batemos meta geral na Ironberg, né? Record de público, né? Batemos metas em Maringá, Floripa, batemos todas as metas até 31 de janeiro. E São Caetano, a academia aí tá super bem, lá nós estamos com uma ampliação em andamento, mas também com as metas batidas. Então, o que começou com tudo isso? Nós iniciamos hoje uma busca agora pra gente abrir mais o Ironberg. Começa hoje. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês na Inter, que a galera gosta bastante, assim, de mostrar esse conteúdo diferente. Fugir um pouquinho de treino. Então, eu vou mostrar pra vocês desde o começo. O que que eu... Pra quem um dia sonha em ter uma academia, abrir uma academia, o que que tem que fazer? Então, eu vou dar dicas pra vocês no dia a dia, como que é. Quando eu vou montar uma academia, eu chego a visitar até 15, 20 pontos pra achar o melhor prédio. Então, eu vou mostrar as características pra vocês. E hoje, vocês viram aí no vídeo com quem eu tô, eu vou encontrar com o Fernando Marques. Chegamos cedo, estamos adiantados. Sempre cheguem cedo, o pessoal numa reunião quando vocês marcarem. Parece que o prédio é esse daqui, ó. O cara é grande, hein? Grande. Bem grande. Eu marquei aqui, galera, meio-dia e 30. Como agora é meio-dia, a gente tem 30 minutos, isso é bacana, porque assim, além de você chegar antes, né, no compromisso, eu consigo dar uma olhada no bairro, ver. Aqui, pra vocês se basearem na região que nós estamos, é uma região entre a Barra Funda, a Perdizes. É bem próximo da clínica do Muse, assim, se colocar aqui no GPS, acho que deve dar uns 800 metros, mais ou menos, é do lado. Quem sabe aí o Muse não venha aqui treinar com o Fernando Marques. Eles são amigos também de muitos anos, né? Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês onde que é o prédio do Muse, aqui, ó. O prédio do Muse é nessa avenida, aqui, ó. Então, ela atravessa aonde fica a clínica, super clínica do Muse, galera. Cadê? Agora eu só tô em dúvida se a clínica do Muse é ali ou é pra cá. Não, acho que é naquele prédio ali, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu ver. Eu vou até dar uma volta ali pra mostrar, pessoal, mas se não me engano é aquele prédio ali onde fica... Nossa, dá pro Muse vir a pé, pessoal. Será que o Muse vai treinar com a gente aí? O prédio é legal, cara. Eu vou dar a volta ali pra ver se é ali que é o prédio dele. Tenho com a certeza. É, eu acho que é ali mesmo. O prédio da clínica dele e o prédio que ele mora do lado ali. Vamos dar uma olhada, aproveitar o semáforo aqui. Ixi, fechou. Ó, vou situar vocês. Aqui é a Avenida Marquês de São Vicente. A gente tá... Eu preciso ver o nome do bairro aqui. Mas é entre Barra Funda e Perdizes que a gente tá. E é o primeiro prédio dessa saga que eu vou mostrar pra vocês. Então tem... Quando a gente procura um prédio pra Maironberg, é uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa de uma área, no mínimo... Isso muitas pessoas perguntam no Brasil todo pra abrir o Maironberg. A gente precisa de uma área de, no mínimo, 2.500 metros quadrados, no mínimo. Pé direito tem que ser, no mínimo, duplo. Hoje eu tô vendo prédios com pé direito triplo. Mas tem que ser pé direito duplo, pavimento único. Tem que ter estacionamento, no mínimo, pra 150 vagas. Então, por isso que, assim, é bem difícil, assim, o primeiro prédio que a gente visitar, a gente já encontra todas essas características que são necessárias pra abertura de Maironberg. Pessoal, vocês não acreditam. O prédio é do lado da clínica do Muse, pessoal. Eu tô achando que dá mais ou menos uns 500 metros da clínica do Muse. Ó, mostra aqui. Aqui a gente tá, pra vocês se situarem onde nós estamos. Aqui era uma concessionária da Harley Day, que agora é uma multimarca, ó. Tá até aí numa... Agora aqui ainda é Harley do lado, mas a Harley era lá. Tradicional, tá vendo? Daqueles tijolinhos ali, era Harley Davidson aqui da Barra Funda. Se a gente subir a ponte ali, já é Perdizes. Eu acho que onde o Muse mora, na verdade, é Perdizes. Aqui, esse pedaço é Barra Funda, é divisa. Vou mostrar pra vocês, ó. Esses conjuntos de prédios aqui, onde fica a clínica do Muse, ó. Ali na frente, ó, Lucas, mostra ali, ó. Ali na frente, você consegue ver, o pessoal, subiu esse viaduto já é Perdizes. Mas, se não me engano, é onde o Muse mora ali. E ali, onde é que tem aquele negócio verde, é o estádio... Arena... Alice. Alliance Park. Ah, é aqui. Ó, daí é aqui. Pra vocês situarem a região que nós estamos aqui. Eu gostei bastante da região. Daí, ó, a gente entrou aqui, passou o viaduto ali da entrada. É que tá um trânsito, pessoal. Mostra o trânsito que tá, ó, Lucas, pra vocês ver aí. É um trânsito grande, mas dá 500 metros. 500 metros. Nem isso, eu acho, se for viar a entrada. Ó, tem até um restaurante pra gente comer. Você trouxe as marmitas hoje, Lucas? Pior que não, eu tô igual o Jojo, eu tô em jejum. Eu esqueci as minhas marmitas, galera. Eu voltei a comer direitinho, graças a Deus. Mas esqueci. Vamos almoçar com o Fernando Marques hoje, cara? Bora. Será que o Fernando Marques faz dieta? Ele é old school, hein, galera? Ele é muito old school. Deixa eu ver se ele tá chegando. Esse é o proprietário, Jorge? Vamos ver. Aqui, ó, pra vocês entenderem, é um galpão industrial. Porque não dá pra gente pegar um salão comercial pelas metragens que a gente quer ainda em São Paulo, galera. É impossível, né? Só se a gente quer alugar um shopping, né? Jovem, 70, 80 vagas pelo que eu contei aqui por cima. 4 mil metros quadrados de prédio. É isso que eu gosto. Ó, mostra ali, ó. Dá pra um muso e dar janela de show muso, ó. A clínica do muso é o prédio. Aqui é as árvores ali, ó. Aquele prédio é o prédio do muso, ó. Ó, 500 metros. 300 metros, linha reta, vai. Gostei, hein, ó. Ali, ó. Aqueles prédios ali atrás é o estádio do Allianz Park, né? Do Palmeiras. Aqueles prédios ali. Então, a gente tá na divisa. Barra Funda com o Perdiz. Tô esperando chegar o Fernando. E eu gostei do prédio. Cara, gostei, cara. Negócio de coisa louca, cara. Será que essa vai ser a maior Ironberg, cara? Dá uma olhada, cara. Meu Deus do céu. Aluguel é caro, gente. É bem caro. Olha o tamanho disso daqui, cara. Ó, você imagina aqui, ó. Tudo. Espelho. As fotos dos atletas aqui. Ó. De fazer ali em cima. O que você acha? Fazer um podcast ali? Cara, que grande, hein, meu? Grande, hein? O pessoal pedia, né? O pessoal pedia. Cadê a Ironberg de São Paulo? Pode ser que tá chegando, pessoal. E vai ser a maior de todas. Se der certo esse prédio aqui, vai ser a maior de todas, galera. Cara, que enorme. Ó, tem mais um galpão aqui atrás. Tá fechado. O cara fechou com o parafuso. Pode fazer vestiário. Cara, é enorme aqui, cara. Pode fazer estacionamento nesse galpão. Aquele galpão de trás. Gente, dá uma olhada aqui. Olha o tamanho disso daqui, cara. Olha o tamanho, cara. Cara, eu gostei, cara. Eu gostei. Mas aqui, o que eu vou fazer? Se alugar aqui, pessoal, eu vou trocar tudo esse telhado. Você fala, puta, isso daqui é um... Imagina trocar tudo, mas precisa, pessoal. Precisa pra... Você imagina... Ah, já tem os desaustores, ó. Top, hein, galera? Meu Deus. Eu acho que eu faço a obra aqui em quatro meses. Eu sou louco, cara. Domingo a domingo. Quem que trabalha de domingo a domingo? Betão. Seus funcionários. Não tem que ter preguiça, gente. Pra crescer na vida... Pô, eu podia ir pra praia, ficar na praia. Mas pra crescer na vida tem que ser assim, domingo a domingo. Se pegar essa obra aqui... O problema é a família só. Vou vir morar no prédio do Múzio. Aqui, como era uma indústria, então eles têm uma entrada de energia mais reforçada. Mas a gente ia precisar mexer de qualquer forma pra academia modernizar, né? O que será que aguenta? Vamos ver. Vamos ver se aguenta, né? Tô acima do peso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já falei, vou falar de novo, mas vou mostrar de cima. Estamos a 300 metros da clínica do Múzio. 500 metros do estádio do Allianz Park. Todos esses prédios aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo esse montoeiro aqui de prédios aqui? Isso aqui é tudo perdiz. Perdiz, 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 perdiz. Que é um bairro super nobre aqui de São Paulo. Ó, já tem lugar pra pousar helicóptero aqui, viu? Eu gostei que a área aqui é meio eclética. Tem igreja, motel. É, tá? Tá, tudo bem? Como é, Fernando? Tudo bem? Esse é o Márcio. O Márcio é meu aluno, meu sócio e meu advogado. Vixi, já vem com advogado pra mim. É o B.O. Não, já vem com advogado. Ô, Fernando, eu tava mostrando aqui o seguinte. Tudo bem, legal? Essa parte da frente aqui, ele falou que pode negociar, mas é do mesmo proprietário. A única coisa que eu achei legal, que aqui a gente tem entrada pela... Ah, então não é esse que a gente tava? Não, não. É o de trás, o galpão de trás. É esse galpão ali, ó. Tá vendo? Tem 4 mil metros quadrados de galpão. O que eu tô tentando falar com ele, porque como é a avenida ali na frente, você vê se daria pra fazer uma entrada de carro por ali pela frente. A academia ser lá atrás, mas a entrada aqui. Porque aqui ele vai construir a empresa dele. Entendi. Aqui era um jornal, antigo, né? Isso aqui... Isso daqui também é do outro prédio, né? Não, eu sei, mas não é nosso. O nosso é esse. É, não, é o de trás. É aquele ali, ó. É o de lá? É o de... É o de... É o primeiro que a gente entra ali. Isso aqui, ele vai alugar pra quê? Ele vai pra a empresa dele. Ah, entendi. Mas eu não desisti ainda, né? Tô brigando. Porque ali é uma questão vicente, ali. É. É. Mas o galpão de trás é bem mais legal. Tem mais a cara, né? Do estilo. Não, a hora que eu entrei... Você viu? Falei, é isso aqui. É, ele moveu. Vamos lá pra fazer. É isso aqui. Aqui é uma coisa à parte que a gente tá tentando negociar alguma coisa com ele, né? Eu cheguei um pouco mais cedo, porque eu gosto sempre de chegar e ficar, ver o local, né? Então eu rodei. Coincidência, a gente tá do lado... Você é palmeirense, né? Não, não torce pra time nenhum. Não torce pra time nenhum. A gente tá do lado da Allianz Parque. É, eu sei, eu vi. 500 metros da Allianz Parque, 300 metros da clínica do Musa. Muito bom. Se der certo isso daqui, ó, Fernando, isso aqui vai ser a maior de todas as Aeronbergs, porque só de prédio, 4 mil metros. Animal. São Caetano você foi. É grande. 2,5 mil. A gente tá ampliando, mas tem 2,5 mil. Construído. É. Pra você ter ideia, é quase quatro vezes o tamanho de Floripa aqui. Claro que aqui a gente teria que trocar todo o telhado, né? Colocar um telhado já térmico e acústico. Mas a estrutura é boa, com a metálica. Até o telhado com mais iluminação, né? Com mais telhas transparentes, né? É bom que não tem vizinho pra jogar nada em cima. Na Força eu tive que botar uma tela de galinheiro, que os caras jogavam até lata de tomate. Putz. Não, não tem vizinho pra reclamar do som também. Sim, sim. Isso aí tudo abaixo, né? Por mais que a gente tá do lado de Perdiz, o pessoal vem, é 5 minutos de carro, mas é uma área mais industrial, né? Isso aqui é aço? Onde tem escada pra subir ali, ou não tem? Não, vamos subir, vamos ver no graninho. Isso aqui é aço, suporta peso, por exemplo, se quiser colocar as esteiras lá em cima. Ah, eu acho que 500 quilos o mínimo, por metro quadrado, né? Eu não sei te responder agora, mas eu não sei não, eu acho que não, viu? É uma parte de laje, isso aqui é laje. Ah, tá certo, tá no meu carinho e provavelmente coloco. Meu, mas aqui eu tô impressionado, viu? É muito difícil a gente achar em São Paulo um prédio desse. Não, sem dúvida. É muito difícil. Cara, pra mim aqui ele cabe tudo, agora cabe a gente negociar. Essa parte do mezanino, a ideia que você deu aí da gente fazer, pode fazer o card de cima. Mas tem tanta área aqui, né? Que pra preencher isso de máquina, já vamos preparar, já que o Busy tá do lado, pra gente arrancar um rinho, né? Pra tirar um rinho cada um, porque pra preencher isso daqui. Aqui, aqui, eu calculo, entre máquinas total, card, olivo, isso tudo, mais de 400 máquinas, Fernando. É, né? Pra preencher isso daqui. Eu acho que aqui a gente pode falar de musculação, vai, a gente vai brigar aí com uma das maiores do mundo, da América Latina, com certeza. É a nossa pretensão, é a nossa pretensão humilde. Assim que eu gosto, gente, assim que eu gosto. Quando você acha que você é louco, você encontra o cara mais louco que você, né? Mas, cara, depois disso montado, porque a captação dos recursos e tal, a gente dá um jeito, mas depois disso montado, depende de nós. Sim. Cara, não vejo como dá errado um negócio aqui, cara, não vejo. Cara, você vê que pelo tamanho do prédio tem poucas colunas também. Sim, exato. Bem poucas colunas. Eu montei a primeira loja lá com o Diogo em Maringá, Daí depois eu fui pra Floripa e depois pro ABC. Todo mundo pede São Paulo, cara. Todo mundo. Sim, claro. Claro, a gente tem pedidos no Brasil inteiro, mas São Paulo é campeã, né? É campeã de pedido. É como nos Estados Unidos abrir em Nova Iorque, né? É. É, referência. Em Nova Iorque só abre aquelas Equinox. Até a Golds fechou. Onde que é o Alves Chayes? Você planejou? Deixa eu ver. Deixa eu ver lá. Tem caixa d'água aqui no prédio ou não? Eu vi uma de bombeiro ali, né? Não sei se tem caixa d'água de... Deve ter interna também ali, né? Na minha ideia, cara... Tem mais lá atrás? Isso aqui a gente tira. Tira, tem que pôr no chão pra ficar tudo espelho, né? Pra ter amplitude, porque é pé direito baixo ali, não é legal. Aqui a caminha primária, mas tá toda desativada. É muito antiga. Tá. Então tá... Só tá o... O pedaço do transformador. Cara, sabe aqui uma coisa inédita que a gente pode fazer? Tem muita máquina... O tamanho, cara. Muita máquina adaptada pra cadeira. A gente tinha que fazer uma área com essas máquinas adaptadas pros cadeira. Isso é legal, cara. Isso aí não tem. Isso aí não tem. É inédito. Aqui, ó. Aqui deve ter uns 250 metros. Dá pra fazer os dois vestiários tranquilamente aqui. Ah, e aqui é a entrada do estacionamento, né? É, o estacionamento. Legal. Ó, tá vendo? Aqui tem as caixas de bombeiro, ó. Você vê que... Aqui a gente deve ter aí uns 30 mililitros de bombeiro. Só pra você ver se a caixa de água lá também tem, né? Tá vendo? Uhum. É uma obra bem longa. Não, mas... Gostou, Marcelo? Olha aqui. Tá gelado, tá ligado. Total. Estacionamento de KKKB quantos carros? Cara, a gente contou por cima ali entre 70 e 80. Se a gente pegar mais à frente, se ele der o biquinho, a gente tá falando aí de 120 vagas. E tem um estacionamento gigantesco na frente aqui, que é um estacionamento terceirizado, enorme, que a gente pode fazer parceria, você viu? Sim, vi. Pessoal, vocês viram. Essa foi a nossa saga aí de encontrar uma nova Ironberg. Começou hoje. Tô aqui com o Fernandão. Fernandão, e aí, o que você achou? O prédio tá aprovado ou não? Aprovadíssimo. Tanto certo, será a referência na América Latina. E pra mim é uma honra estar do seu lado. Eu já participei anteriormente da sua história. Fico muito feliz de ver a sua evolução e a grife que a Ironberg se tornou, né? O seu modo de trabalhar, o modelo de negócio, a sua unicidade. Tudo isso me inspirou a vir pedir pra você pra participar. Não, cara. Hoje a Ironberg é um ambiente neutro, né? Onde todos os atletas de todas as marcas, não só do Brasil, do mundo, A Black School é muito reconhecida por isso, né? Por ter atletas mundialmente, campeões internacionais, né? Internacional, os campeões que tem lá, todos, né? Que já passaram por lá. Acho que foi precursora, né? Desde lá atrás, quando você foi de outras marcas, sempre teve essa collab. Sempre. Então, hoje a Ironberg, ela tem essa mesma filosofia que você já tem por ser um ambiente neutro, né? Então, acho que a gente tem pra somar. Como eu falei pra vocês no vídeo aqui, a Ironberg, o aspiracional da Ironberg foi um dos aspiracionais, foi a First, que era um modelo que 20 anos atrás o Fernando já fazia. A Nautilus me inspirou, a First, não só academias ao mundo, como a Pair House Gym, como a Gold Gym. A gente teve inspiração no Brasil aqui, um dos caras foi o Fernandão com a First, a qual eu tive o prazer de aprender muito com ele lá e hoje eu vou continuar aprendendo que eu acho que vai dar certo. Nossa, acho que vai virar um pouco a história, hein? Fernandão, obrigado pela confiança. Valeu. Se vocês curtiram, deixem os comentários aqui se vocês querem uma Ironberg aqui na cidade de São Paulo. Maravilha. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma